Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer o bem é atitude correta e louvável. Além disso, o benfeitor será recompensado por Deus, pois o Pai que vê no segredo o recompensará. A recompensa celeste cessa quando a pessoa faz publicidade de suas obras para receber aplausos. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. A palavra de Jesus é clara. Quando damos esmola, oramos ou jejuamos, nada lhe passa despercebido. Com efeito, toda ação que praticarmos de coração terá a sua consequente recompensa. Jesus se refere aos hipócritas, como aqueles que dão esmola, oram e jejuam somente para serem elogiados, vistos e admirados pelos homens. Fazer para aparecer é não fazer por amor. O jejum, a oração e a esmola são exercícios que edificam a nós próprios, porque são atos concretos que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Por isso, Jesus nos adverte, Ficai atentos, para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos. Por isso, não nos compete propagá-las, nem alardeá-las esperando receber o prêmio aqui na terra, porque assim fazendo, já estaremos sendo reconhecidos pelos homens e não por Deus. O fato de sermos vistos, admirados, elogiados, afagados, constitui-se numa necessidade da nossa carne fraca, e por isso, se não estivermos atentos, sempre esperamos receber elogios, aplausos pelos nossos empreendimentos e nos entristeceremos quando as pessoas não vierem nos dar parabéns ou nos aclamar. Do contrário, se nos deixamos recompensar somente por Deus, que está escondido no profundo do nosso ser, as nossas obras, mesmo que não sejam vistas pelos homens, têm perfume agradável e sobem aos céus em forma de louvor. Para nós, portanto, é providencial, neste tempo de quaresma, o exercício da oração, do jejum e da esmola, pois são meios que nos exercitam e nos levam a uma verdadeira intimidade com o Senhor. Oremos. Ó admirável Conselheiro e Mestre Jesus, Arranca do nosso coração a forte tendência de exibir nossas obras em vista de ganhar elogios e aplausos. Tu nos ensinas a realizar as boas obras de modo secreto, com a garantia de que não nos faltará a recompensa do Pai Celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto